Olá pessoal, tudo bem? Você que é cicloturista como eu ou se você é caminhante, corredor e quer participar de um circuito, vou apresentar aqui em Santa Catarina o Circuito das Araucárias. Então você pode escolher caminhante barra corredor, corredores né? Ou cicloturismo que é a minha vibe, tá? Então aqui dividiu em 8 trechos, então faz sugestão de 8 dias, tudo bem? Se você andar mais, você pode fazer 2 trechos, aí você faz em 4 dias e aí sucessivamente, aqui ó, tem todos os arquivos GPX, então aqui mostra, ó, vamos aqui ó, aqui ó, mostra Rio Negrinho, Corupá, São Bento dos... São Bento do Sul, Santo Alegre, ó, então basicamente um pouquinho do... É, misturado, eu acho que é misturado, é... Então esse aqui é o seu caminho, tá? Aí dividiu em vários trechos, então vamos ver aqui um trecho, ó... Sai de São Bento do Sul e vai até Cachoeiras, São Bento do Sul, sai, ó, faz o... É o arquivo GPX, ó... Visualizar o mapa, não sei o que é... Então aqui ó, esse aqui é o trecho, ó, São Bento do Sul, desce... Agora sai daqui, um xzinho, ó... Kilometragem de 38,7, altimetria de 970, é difícil, hein? Dificuldade física 3.9, que eu acho que é de 5, tá? Porque 38,7, 900 e... 70 metros de subida acumulada é forte, então eu acho que é baseado 5, tá? Não achei essa informação... Dificuldade técnica 2. O que visitar ao longo do caminho? Então tem aqui... O ponto GPS... Não é aquela rua XYZ número 1, 2, 3, 4, não... Aqui é ponto GPS, aqui a coisa... É bem mais preciso aqui, ó... Tem um parque... Uma igreja... Um museu... Olha lá... Cachoeiras... Cachoeiras... Então se você consegue andar 100km, você pode fazer 2, 3 trechos, ó... 15... 38... Vamos fazer 50 e pouquinho... Ó... Essa aqui, ó... Mais fácil... 170... 08... Ficuldade física... Põe o GPX no Equiloque, no V-Ranger ou no Strava... Ixi... Tem nada pra ver se tá no meio do caminho, colega... Quem sabe a gente pode... Fazer esse caminho... Olha lá... 13... Olha lá... 300 metros... Ficuldade... Olha lá... Parque Natural das Aves... Morro da Igreja... Parque Nacional... Olha lá... Tudo... O que vê e tal... Telefone de contato... Tem até... Celular... Então pode ter WhatsApp... Pode até entrar em contato no meio do caminho... Se você tiver alguma dificuldade... Alguma dúvida... Lá... Parque das Aves... Campo Alegre... Olha lá... Estação Ferroviária... Igreja... Olha lá... 30 e poucos quilômetros... Estamos no trecho 4... Trecho 5... Então vamos visitar o Brasil... Dizem que é bem bonito... Mais 13 quilômetros... 290... Olha... É alto isso aqui... Olha lá... Pousada... Cascata... Calçadão... Museu... Pedreira... Estrada Imperadora Francisca... Prefeitura Municipal... Caixa da Colônia... Associação... Mãos do Campo... FECAMP... Centro Artesanal... Então... É bem legal... Tem a versão em inglês... Lá... Lá... Ponte da Pedra... Lá... 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 O trecho 6... Não é brinquedo... Não... Lá... 4.2... Não é brinquedo... Então... Tem... Sítio... Campo do Quiriri... Râmpa do Bugio... Canto do Lestavete... Sítio... Bons Ventos... Para quem gosta de pesca... Pag... Museu... Opa... Aqui... Está falando comigo... Está falando comigo... Delícias... Olha só... Hum... É... Gordo, né... Vai dizer que vai ficar feliz... É... Sítio... Ran... Opa... Ran... Está falando comigo também... Cantinho de artesanato... Sítio... Maravilha... Ó... Tem até... O site... Podia ter link, né... Coleguinha... Olha lá... Tem... Placas pelo caminho... Olha lá... Quilometrais do trecho... Distância... Opa... Interpretando as placas... Super importante... Né... Que vai... Que vai... Que... Dá problema... No Equiloc... No Strava... No Ranger... Ó... Tulipas de navegação... Tulipas é essa parte aqui... Não é... Olha lá... Quilometragem... Quilometragem... Altitude... Quilometragem do trecho... Distância... Até o próximo ponto... Então... Se em dois... Em duzentos metros... Você não vê placa nenhuma... Que você errou... 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 Ah... Tulipa é essa parte aqui... Então... Você está aqui... Então... É para ir embora reto... Vocês... Bom... É isso... Espero que vocês... Ciclistas... Que puderem... Participem dos circuitos... Aralcárias... É isso... Tem algum circuito... Tem algum... Pedal... Circular... Tá pessoal... Que começa no ponto A... Dá uma volta na região... E volta para o ponto A... Esse negócio de... Sair do ponto A... Percorrer um... Caminho... Tipo... Caminho da fé... Não tá... Você sai... Tem vários pontos de início... E aí... Chega tudo em aparecida... Não... Esse não... A gente quer... Circular... Manda aqui embaixo nos comentários... Se não é inscrito no canal... Aproveita e se inscreve no canal... E até o próximo vídeo... Fui... Fui... Não... Não fui... Agora eu fui... Aproveita... Pessoal Jaura... P